O Mário já tá quase com 100 mil inscritos, eu vou tirar essa solda aqui, nossa, ela tá feia meu irmão, ele tá vazando, olha isso, eu vou tirar essa solda velha, vou fazer uma solda nova aqui, na verdade eu vou mandar fazer a solda, tem que ter uma mão bem melhor do que a minha pra soldar isso aqui, e não vazar, a gente vai pintar o quadro no final de semana pra sortear. Tá filmando aí? Vou tentar tirar com essa dreamer pequenininha aqui, essa solda antiga aqui, mas tá comendo a broca inteira, o disco inteiro, tá muito grossa essa solda aqui, assim não deve ter que passar a lixadeira mesmo, vamos ver. Dá uma olhada, mas precisa, olha só, aqui do lado tem proteção, de repente entra algum negócio aqui ó, você fica cegueta meu, se o negócio quebra aqui ó, tem que usar, tem jeito, luva também, vamos pra lá? É meu, você não tá de óculos. Vamos pra lá. Bom, missão cumprida, já tirei toda a solda velha, tinha solda sobre solda, Tava muito ruim ó, consegui tirar, agora tem que fazer a solda de novo, contornei tudo aqui pra poder ganhar uma solda nova aí ó. Agora tem que fazer uma solda bem feita que aí fica. Aqui, tava tipo preenchido aqui, como se fosse uma massa assim ó, teve que tirar com furadeira, ainda sobrou um pouco ó, mas não é na base, só aqui em cima. Tava muito, você viu isso muito pouco, agora faz um cordãozinho legal mesmo, segura, show, beleza. Agora amanhã acho que vai lá pros dois irmãos pra poder, pra eles fazerem a solda lá, e a gente vai pintar. Beleza, valeu. Banda bala. Olha aí pessoal, já tô aqui no Rodrigo, o doutor faz tudo, não, 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 não. E a gente tá aqui buscando ela pra quê? Pra agora fazer a solda, uma nova solda, tá vendo? Porque tá aquela ninho de mafagafo que tava aqui, tava horrível, aquela solda terrível. Acho que é desse lado ou do outro, acho que é do outro lado aqui. Olha agora, vai fazer um cordão aqui e aqui também, dá a volta por aqui. É, tem que contornar. O outro lado tinha até massa de carro. Tinha massa de carro? Eu tive que tirar com a furadeira, cara. Nossa, deu muito trabalho, Rodrigo. Uma cacete. Olha aqui como ficou desse lado, ó. Foi... Olha que lindo o metal. Isso aqui é ferro puro, né? É, ó, tá vendo? Isso aqui é resto de solda, ó. Acho que é cobre, né? Essa cor. Nossa, que bonito, cara. Mas o que tá no quadro eu tirei tudo. Espera aí, essa solda original de fábrica é de cobre. Essa aqui, ó. Agora essa aqui. Que é de cobre, tá vendo? É. Diferente do quadro, que é de ferro. Ela é de cobre. Então aqui você corroeu toda aquela massa que tinha. Tinha a solda velha, a solda nova. Tinha umas três, quatro soldas aí, cara. Agora eu quero ver lá o Sérgio vai fazer essa solda pra mim. Aqui, ó. Tava... Tudo isso aqui, ó. Tava com solda assim, ó. Aí enfiei a furadeira e fui tirando tudo. Nossa, como vai ficar bonito, hein? Tava cheio de buraco aqui, cara. O Rodrigo, quem ganhar essa pobreete vai ter uma puta de uma lembrança, hein, meu? Tudo que a gente fez, cara. Meu, isso aqui era pra gente guardar e deixar as sete chaves, cara. Pra gente ficar velho. Mas vai pro inscrito, cara. Um presente, meu, hein? Aqui, ó. Olha só. Deixei tudo no osso aqui, ó. Ficou muito bom o trabalho, Rodrigo. Muito bom mesmo. Aí o cara dá mais um... O cara vai ser o Sérgio, que me vendeu ela, cara. Ah, é? Ela vai voltar pra ele. Falar pra ele lá quanto ele vai me cobrar. Pra fazer essa solda, porque não é fácil, né? E vamos ver, vamos ver se ele não me cobra nada, né? Vamos ver, torcer. É. Ele vai fazer com solda elétrica mesmo. Ele vai fazer com solda elétrica. Ele tem a manha, solda direto lá. E muita gente me pergunta, Rodrigo, porque o pessoal tá com problema de colocar o... O coxinho? O coxinho aqui, ó. E fala que fica balançando. Mesmo o de ferro. O de ferro? É, o de ferro também. Pra mim o cara deve tá com algum problema aqui, ó. Deve tá trincado. Ou deve tá esgarçado já, sabe? Aqui se esgarçou o buraco, ela vai ficar dando um jogo assim, ó. Foi? Ele falou que não entende. Ele falou, Mário, eu usei... Não aquele de borracha, eu tô usando o de ferro. E tá balançando ainda. Ah, não. Aqui eu não... Você viu o sacrifício que é pra colocar e tirar aqui. E por que o do cara tá? Então deve tá zoado essa parte aqui já. O buraco tá arrombado. É, o buraco dele tá arrombado mesmo. É, não tem jeito. O que o pessoal faz, ó, é soldar uma barra daqui até aqui, ó. Que aí fica um reforço, né? Pra não ficar vibrando tanto e não quebrar. É uma dica, né, pra fazer. Bom, mas é isso aí, pessoal. Tô levando aqui, ó, e vamos ver. Vamos ter notícias lá do Serjão. Vai fazer a solda. Faz pra trás, né? Que aqui o motor... Aliás, não. Tem que ser na frente. O motor vai pra trás, né? É. Então tem que ser na frente. Senão a hora que ele for pra trás, vai pegar na haste que você solda aqui. Tem que ser na frente mesmo. Bom, vou lá levar pro Serjão. Falar pra ele fazer uma solda perfeita lá. Vamos ver. Bom, mas é isso aí, Rodrigo. Tô levando, então... Um restinho de nada aqui, mas, meu... Não, ficou top, cara. Acabou o meu disco. Gastei dois discos da Dream, meu. Não, ficou top, Rodrigo. Top, top, top. Beleza, meu? Bom, beleza. Isso aí, pessoal. Tô levando lá, então. E é isso aí. Vou lá no Gouveia e colocar essa... Samoa o bilhete no Gouveia. Bora lá. Tchau, Rodrigo. Praça. Tchau, tchau. Tchau.